Fala pessoal, tudo beleza? Boas vindas a mais uma aula do nosso curso de Verway 5 para SketchUp e nessa aula eu vou te falar sobre o Denoiser, é esse recurso excelente que a gente utiliza para fazer renderizações em menos tempo, ou seja, mais rápidas e com mais qualidade, beleza? Na aula passada eu falei sobre um apanhado geral desses settings, geralmente as configurações que a gente precisa mexer e eu te prometi que falaria sobre o Denoiser, então vai ser o tema dessa aula. Só lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você acessar todas as aulas dessa série do nosso curso gratuito de Verway 5 para SketchUp e também nesse link você vai poder acessar o seu certificado para bater como horas complementares em entrevistas de emprego ou na faculdade. Só que antes, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Maravilha então, o que acontece? Para fazer o Denoiser funcionar, primeiro eu vou te mostrar uma renderização sem o Denoiser. Então já configurei minha cena aqui, vou renderizar sem o Denoiser e a gente vai fazer umas comparações daqui a pouco. Maravilha, renderizou e eu já salvei aqui na história e você vai perceber que a gente tem um granulado na cena, um certo ruído, esse ruído se chama Noise, ok? Então, toda a minha cena está com esse granulado, como que a gente ameniza esse problema? Vindo aqui habilitando o Denoiser, só que de cara não use o Denoiser nessa opção padrão, que é a opção Default aqui, use geralmente na opção Mild, que é a opção mais fraquinha, por quê? Quanto mais forte o Denoiser, por exemplo aqui no preset forte, mais ele reduz o ruído da sua cena, porém mais ele embaça a textura, mais ele oculta informações. Eu vou mostrar uma foto para você entender melhor. Maravilha, então está aqui uma renderização sem Denoiser, está tendo bastante ruído, aqui é o preset Mild, que é geralmente o preset que a gente vai utilizar. Agora, se eu arrastar para o preset mais forte, você vai ver que as texturas começam a ficar um pouco embaçadas. Ele tira tanto ruído, mas tanto ruído da cena, que acaba prejudicando a qualidade da cena, dos reflexos, a qualidade dos materiais. Note que neste canto aqui, a qualidade do piso se perdeu no preset mais forte. Já no formato Mild, a gente já consegue ver as folhas de piso novamente, compreende? Então, o Denoiser, geralmente a gente vai trabalhar com ele em Mild. Então, eu vou apertar agora, está habilitado aqui, tanto aqui, quanto aqui dentro de Render, a gente habilita essa opção. E agora, eu vou apertar para fazer mais uma renderização. E, Leandro, se eu usar o preset Mild e ainda assim a minha cena tiver noise, ainda assim ela tiver ruído, aí a gente vai ter que usar outros artifícios para reduzir o noise dessa cena. Mas é importante que você não use o Denoiser muito forte, senão você vai perder qualidade, beleza? Então, eu vou esperar renderizar aqui e eu já volto. Maravilha, renderizou. E note que com o Denoiser, para remover esse granulado, esse ruído da cena, levou 9 minutos e 24 segundos. Sem o Denoiser, levou 8 minutos e 27 segundos. Ou seja, com o Denoiser, acaba demorando um pouco mais para renderizar, porque ele tem que fazer essa limpeza, né? Então, aqui a gente pode ver que a gente já tem uma renderização muito mais limpa. E agora, vamos ver sem o Denoiser, só para a gente se recordar. Sem o Denoiser, a gente pode ver esse tanto de granulado na cena. Com o Denoiser, a renderização muito mais limpa. Enfim, é isso. Para isso que funciona o Denoiser. Lembre-se de usar o preset Mild para deixar ele mais limpo, beleza? Na próxima aula, a gente continua, então. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.